Música Mas tá bem tranquilo Música Miguel, vai levar a bola pra lá Chovendo Serra bem nublada Praia do Perequê Uba Ruba SP São Paulo Perequê Assu Tem dois Perequês Tem o Perequê Mirim e o Perequê Assu Aqui é o Perequê Assu Au Avançou, gente Ai, ai, meu pé Arde o olho Arde o olho Avançou mesmo, cheio de sal Olha, daqui pra lá não tem onda É um lugar sossegado pra criança Tem que ser mais perto da serra Onde eu estou que começa a onda Até agora não tem onda nenhuma quebrando Olha pra trás Quebra ali Olha pra trás Ai, tá vindo uma ondinha Vai quebrar bem ninho Ai, levantou Lógico, vai molhar meu short Eu não tô de roupa de praia Ai, Guiá, eu vou prender meu pé Vai quebrar Guiá, para de falar palavrão Vai Vou mostrar pra vocês agora Tá vindo uma ondinha De longe E vai quebrar em mim Isso aqui é uma prova, gente Que eu fui curada da hidrofobia Desde os 10 anos Eu tenho medo de água Principalmente de água do mar E Deus me curou disso também Não só da depressão Como disso também Minha filha A chamana de louca Vai Molhou minhas partes Sensíveis É uma praia muito gostosa A única diferença Que não é uma praia de Apesar que como está nublado Bem nublado Não é uma praia muito assim Como é que eu posso dizer De uma De areia clara Areia daqui São escuras Por causa das tochas Eu venho uma vez Vou usar na cara Legal, eu estou gravando Namorou Poxa vida, meu O meu marido Com a minha bebê Dilão Pra lá não tem onda Você está querendo jogar bola Pra a onda voltar Gente, essa é a minha família Que eu quero apresentar pra vocês Meus filhos O meu marido Eu, vocês já conhecem Pelo meu YouTube Aqui está, ó Essa beleza aqui Não achei nenhuma orquídea Nenhuma floricultura Mas nessas terras aí Deve ter muitas orquídeas Mas não é permitido É da natureza Pertence a ela Não vou me aventurar Entrar em nenhuma trilha E hoje Se Deus quiser Eu volto pra minha cidade E já chega um momento Que a gente cansa também Bom, fiquem com Deus Que Deus abençoe a todos E aí Tchau Tchau Tchau